Música Festa em Brasileia, desfile cívico marca os 102 anos do município. A programação aconteceu na noite de ontem. Para comemorar os 102 anos de Brasileia, a Prefeitura organizou um desfile cívico. A banda da Polícia Militar abriu o evento e recebeu os pilotões que vieram a seguir. A PM mostrou a força que tem para combater o crime. Os bombeiros mostraram suas últimas aquisições. As escolas não precisaram da banda da PM. As sanfarras ajudaram os alunos a mostrarem um pouco da história do Brasil, do Estado e do município. Outro grupo, Caipira, aproveitou os momentos de festa junina para montar um grupo bem animado. Até as escolas bolivianas desfilaram, contribuindo para a comemoração de Brasileia, que ainda tenta se recuperar dos estragos da última enchente. Apesar de todas as dificuldades que a gente viveu esse ano, a gente tem muito o que comemorar, muito o que festejar, muito o que homenagear pela característica que o nosso município sempre apresentou. Um município hospitaleiro, um município acolhedor. As pessoas que aqui moram têm essas características. E durante toda essa programação para comemorar os 102 anos de fundação da nossa cidade, a gente tem ações para serem entregues à nossa população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho